A revista satírica francesa Charlie Hebdo publicou uma charge do presidente da Turquia na capa da edição de hoje. A reação dele não foi nada boa. Recep Erdogan chamou o periódico de canalha e o governo turco disse que vai tomar todas as medidas legais e diplomáticas necessárias. O país iniciou uma investigação sobre o jornal alegando ódio cultural. A Turquia e a França vivem dias de confrontos. Recentemente países do Oriente Médio organizaram protestos e boicotes aos produtos franceses.